Gente, nem acredito que a nossa temporada aqui em Miami está acabando. Já sei, Ferdinando, olha pra cá. Vamos tirar uma foto. Ah, gente. Ah, Ferdinando, você tá chorando. Gente, eu tô triste, entendeu? Porque eu gosto do Meyer, eu tô com saudade do Meyer, mas eu não queria sair daqui de Miami. Fê, não fica assim. Olha, vamos fazer um brinde? Mas peraí, cadê a Terezinha? Gente, Terezinha. Terezinha foi comprar bebida, entendeu? Porque o que que ela fez? Bebeu a bebida toda aqui do Serolz, achando que a gente ia voltar pro Rio, que não ia ter como levar. Enfim, a gente ficou sem bebida lá, não sabia que ia ter essa festinha aqui. Ah, mas o Alejandro disse que tinha bebida no lobby. Olá! Olá, que tal? Olá, que tal? Esses são os drinks para o brinde. Então vamos brindar, vamos fazer uma selfie. Vamos, vamos. Ah, eu vou sentir muita saudade de ter alguém assim, levando o drink pra mim. Ah, eu também vou sentir tanta saudade da minha carreira de ator. Que carreira, mano? Hã? Que carreira de ator? Da que eu nunca tive. Você pode ser um pouco menos insensível com a saudade do que eu ainda não vivi. Não, vou te falar, vou te falar. Eu amei, eu amei, eu amei essa temporada que a gente passou aqui, gente. Tudo bem que eu não teve o Catranco, né, com o Terezinha, me rolou pra caramba, mas mesmo assim foi legal. Foi muito bom. Mas a viagem ainda não acabou, né? E como disse Clarice Lispector, a esperança do Catranco é a última que morre. Um brinde é isso, então? Um brinde! Um brinde ao Reginel, que trouxe a gente pra amanhã. É verdade, um brinde! A Terezinha tá demorando muito. Vamos fazer uma foto agora e depois a gente faz outra com ela. Tá, tá, tá. Tá bom? Vamos, vamos. Gente, olha só, pelo amor de Deus, cuidado com a bagunça, tá? Que eu prometi pra minha prima que eu ia deixar esse hotel impecável. Ai, carajo, vai sobrar para mim. Ó, Leandro, a gente vai fazer essa foto em homenagem a você, tá? Isso. Eu vou contar até três e a gente fala rola! Tá. Vamos lá. Um, dois, três e... Rola! Vai passar mal. Vai passar mal, hein? Depois vai começar e eu vou limpar mal. Ai, ai, hoje é o grande dia. Trouxe flores lindas. Meu cabelo tá lambido. E sou super empolgado. Olha, já que tá esse sério. Se você não conquistar Dona Jo agora, ou cale-se agora, ou cale-se para sempre. Dona Jo! Dona Jo! Dona Jo, eu preciso lhe falar. Dona Jo. Sempre sonhei com esse momento. Dona Jo. Ai, Dona Jo. Só um sonho pra falar com você, Dona Jo. Dona Jo! Dona Jo! Caraca? Que que é isso aqui, bicho? Regineu? Regineu? Regineu, acorda. Acorda, Regineu. Não, pai. Não quero ir pra escola, não. Não vou pra escola. Não, pai. Eu não quero ir pra escola. Acorda. O que você tá fazendo na minha cama? Na tua cama, cara? Você tá no sofá aqui no hotel, cara. Caraca, como é que eu vim parar aqui? Eu que vou saber, cara. Parece que rolou um surubão de Miami aqui. Uma festança e ninguém me convidou. Ninguém teve a paixão de me convidar. Ai, foi mal aí, Cecília. É porque eu achei que ia pegar mal de convidar, entendeu? Ai. Eu gosto de festa. Ai. Eu gosto de suruba. Gente, socorra! Gente, socorra! Socorra! Ai, socorro! Regineu! Calma! Calma, Regineu, pelo amor de Deus! O que que houve? Você repicou o cabelo, bicha. Que isso? Cabelo? É? O que que houve com o meu cabelo, gente? O meu cabelo tá... Viado! Eu tô a cara da Tina Turner, gente. Eu não sei o que aconteceu, não. Eu fiquei muito louca ontem. Eu... Mas o que que houve com o seu rosto, Regineu? O meu rosto o quê? É claro, aqui ó. Tem uma tatuagem na tua testa, cara. Uma tatuagem na minha testa? É! E você tá... Como assim a tatuagem na minha testa, gente? Como é que tem tatuagem na... Meu Deus! Eu... Eu tô... Eu tô com uma tatuagem na testa, meu Deus do céu! O que aconteceu aqui, cara? Eu não sei. Isso aqui tá igual aquele... Se beber, não case. Eu não sei. Não, não, não. Porque no se beber, não case, tinha um tigre dentro... Vai me dizer que... Você tava fugindo de um tigre? Não. Uma coisa muito pior... Ai, meu Deus! Eu acordei com uma monstruosidade do meu lado! Oh! Ferdi! Sai, monstra! Sai, monstra! Calma, calma! 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 Calma, Ferdi! Calma! Calma! Por favor! Calma! Calma, Tiffany! Calma! 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 É Susan! Calma! Meu Deus! Gente, para de gritar porque minha cabeça tá doendo! Como assim, garoto? Eu acordei com você do meu lado! Eu tô me sentindo... Como assim, garoto? Eu acordei com você do meu lado! Eu tô me sentindo a Cristiane F, drogada e prostituída... E pegadora de rocha! Deixa eu ver se eu tô entendendo. Tá todo mundo meio de ressaca, todo mundo mesmo, e ninguém lembra de exatamente nada, é isso? Vocês não lembram? Não! Não! Bom, gente, olha só, eu vou fazer o seguinte, eu vou atrás... Ai, minha cabeça! Vou atrás de Terezinha, porque ela deve estar bebendo em algum lugar, entendeu? Porque aquilo ali, aquilo ali bebe e não enverga. Eu vou... Ela deve lembrar de alguma coisa, né? Porque ela tem resistência pra essas coisas, tá? Ela vai saber o que... Ai! Ela vai saber o que aconteceu ontem, tá? Sim! Daqui a pouco eu volto aí! Até já! Ai, minha cabeça! Meu Deus do céu! Quer dizer que... Suza e Ferdinando... Para! Deu match! Para! Nem fala disso! Não fala disso, que eu começo a ficar empolada! A Ferdinando também não precisa exagerar, né? Não foi tão ruim assim! Calma! 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 Que isso! Me encosta! Me encosta! Calma! Pera aí! Que eu tô senti... Suza, você tá com o meu cheiro! Que horror!